Sim Mas esse verbo é só o que você tem Você sabe disso e eu também Você mandou o pleno, foi? O que você fez o domitílio? Você está com o lado de você 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 vai baixar e desconvertir a tela Então eu vou te ensinar qual o botão você clicar Vai ficar mais fácil Então você clica só o botão que eu vou te ensinar Depois você abaixa Como assim? Tem que desativar o antivírus E E E E E E E Ó Compartir a tela E E E Obrigado.